O Adriano vai agora chutar a bola, o Lucas tá ali esperando ela, vamos ver se o goleiro é bom de agarrar a bola mesmo, vamos ver, pode chutar a bola, ele se preparou, ele se preparou, agarrou a bola, goleirão, tafarel, para goleirão, que já vai ela, já vai ela, o Adriano chutou, o Adriano vai chutar a bola agora, chutou a bola, goleirão caiu nela, parabéns, mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, rápido, o Adriano pegou e chutou, o goleirão caiu nela de novo,